Olá, tudo bem? Gente, hoje eu venho trazer pra vocês como se faz esse calendário aqui, ó. Maravilhoso! Lindíssimo, super fácil, gratuito. Bora lá que eu te ensino. Então, pra começar a fazer o nosso calendário, nós vimos aqui no site do Canva, vem criar um design, coloca assim, agenda do dia. Pega essa última opção, vai dar o tamanho certinho que a gente precisa. Beleza, aqui a gente tem uma folha. Vou abrir outra árvore do Google e vou colocar papel digital. E aí você escolhe o tema, ó. Minim, aqui tem uma infinidade de papéis que você possa usar. Porém, né, se você quiser que tenha o personagem, seleciona o que você escolhe assim, ó. Então, você abre ela, não precisa de abrir, tá? O site, eu venho com o botão direito do mouse, venho em salvar como, nesse segundo, tá? Salvar como. E aí eu salvo a Minim. Ok. Volto no site do Canva. Vou em Uploads. Fazer upload. E eu venho onde eu salvei, na minha área de trabalho. E aqui, eu arrasto ela pra cá. Vou novamente em papel digital. E aqui, agora, eu vou selecionar calendário. Gosto de usar esse aqui, ó. Clico como direito. Salvar como. E salvo. Vou novamente lá no Canva. Fazer o upload. Seleciono o calendário. Agora, eu clico no calendário. Ele já vai aparecer lá. E aqui, eu vou mexer no calendário. Eu vou abrir ele mais. Tá no tamanho visível. Assim, quando eu imprimir, vai ficar ótimo. E agora, se eu quiser personalizar ele, eu venho aqui em texto. Vou inserir um título. E vou colocar calendário. Calendário da Laura. Você pode trocar a fonte. Clico fora. Clico no título. E ele me deixa mexer. Prontinho. Agora, é só vir aqui em baixar. E lembrar. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho pra vocês verem. Tá vendo aqui que veio com a marquinha do calendário do Michel, né? Então, se você quiser apagar esse aqui, é só você vir em elementos. Seleciona um quadrado. Calma, não se desespere. Se movimenta esse quadrado. Vem. Consegue puxar a dimensão dele. Vem aqui nas cores. E seleciona a cor branca. Prontinho. Agora, a gente já não consegue ver aquilo mais. Agora sim, eu venho em baixar. Baixar. E ele tá me gerando a folha. Só vir aqui. Ele já baixou. Prontinho. Agora, é só imprimir. Então, esse é o resultado do nosso calendário. Pode marcar, Laura. Que dia que você vai marcar? 20 aqui. Ah, o dia das crianças. Muito bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like. Se inscreva, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.